Fala moçada, começando mais uma resenha, mais um podcast aqui no canal Forte Play, muito prazer, me chamo Lucas Forte e eu tô muito feliz com esse convidado aqui que está aqui na mesa, mas antes de eu apresentar esse convidado aqui, cara, eu quero falar e agradecer os patrocinadores do podcast Lucas Forte, quero agradecer o pessoal da Vale Sul, a Vale Sul que tá sempre aqui comigo, a maior revendedora de Chevrolet do Sul do Brasil, fica na entrada de São José dos Pinhais, a Vale Sul, então você quer um novo, semi-novo, revisão no seu carro, vai lá visitar o novo empreendimento da Vale Sul, dos semi-novos, cara, tá incrível, muitos semi-novos, mais de 300 oportunidades, então assim, a Vale Sul tem até uma barbeiria pra você fazer barbe, cabelo, bigode, tem uma cafeteria 100% muito legal lá, então vai lá testar teu sonho, ver teus carros, é na Vale Sul, então eu repito, a entrada de São José dos Pinhais à direita, sentido, né, Santa Catarina, vai lá e olha a estrutura da Vale Sul que é muito legal. E também agradecer a GL Contabilidade, a maior escritório de contabilidade aqui de Curitiba e região, o empreendedor, você empreendedor tem que ter o braço direito, um braço direito forte, então, cara, pra você um TBO, essa parte burocrática no qual eu não entendo nada, eu sou zero à esquerda, a GL faz total sentido, eles que cuidam das minhas empresas, obrigado, Gerson Lamb, o pessoal aí da GL Contabilidade, mais 30 anos no mercado, um grande abraço pro pessoal da GL Contabilidade. Ah, e a barbearia São José, né, cara, você quer fazer barbe, cabelo lá na Avenida Rua Barbosa, a melhor barbearia de Curitiba e região, barbearia São José, tem mais de 200 metros quadrados de espaço lá, você quer fazer podologia, massagem, limpeza de pele, o Lucas faz até barbe e cabelo lá, na barbearia lá, lá é bom, hein? Você tá me convencendo. Bora lá então, moço. Então aqui, ó, sem mais delongas, cara, eu tô muito feliz, cara, a gente volta depois de uma mini férias que eu tive, tive que descansar um pouco a cabeça, e estamos voltando aqui, cara, eu tô muito feliz de receber o meu xará aqui, um cara que a gente já trabalhou junto, cara, já, eu acompanho ele há um bom tempo, né, eu puxava cabo pra esse cara aqui, ó, puxava, eu deixava pronto e deixava assim, ó, Lucas, foda aqui, ó, o microfone pronto aqui. Tudo certinho. Tudo certinho, cara. Eu só acho que é só chegar, né, que não tem o trabalho por trás, cara. Cara, eu puxava cabo pra esse cara aqui, cara, é. Você é o cara, eu respeito a tua história demais. Valeu, meu irmão. Vai tá comunicador, empreendedor, é, é bacana ver a tua história, cara, é bacana demais ver a história de pessoas crescendo, né? É, mano, tamo na luta. Lucas Rocha, cara, tô muito feliz, seja muito bem-vindo à bancada do Lucas Forte Podcast, já falei o propósito aqui, e cara, eu tô louco, por mais que eu conheça um pouco da tua história, mas, cara, tem muitas histórias aí que eu não conheço, a maioria da, né, todo mundo que estiver na TV lá, tô meio-dia lá. Cara, da onde que esse cara veio? Meu, esse cara ralou, meu amigo. Ralou, já pegou campo gelado, já frio. Rala até hoje, cara. E a gente, não, rala até hoje. Lógico. Mas pra gente conquistar o patamar que a gente se encontra, cara, tem toda a história. Com certeza. Lucas, seja muito bem-vindo ao podcast Lucas Forte, meu irmão. Prazer imenso pra mim estar aqui, estar aqui contigo, Lucas, meu xará, tá aqui com essa turma boa, Lucas Forte Podcast, bacana demais, a instalação aqui do Cristal Podcast tá muito bacana, parabéns pra todo mundo que tá organizando aí as instalações pra você, Lucas. É um prazer pra mim estar aqui compartilhar histórias, porque às vezes a gente tá lá na correria do programa, do noticiário, a gente não tem tempo de conversar sobre outras coisas, particularidades, bastidores com as pessoas que tão assistindo a gente, essas oportunidades são ótimas, né, da gente trocar essa ideia. É sobre isso. E eu também tô curioso. Mas, Lucas, vamos começar desde o... Como começou? Você sempre quis ser jornalista, como que você entrou nessa área? Você é de Curitiba mesmo? Sou. Então, hoje eu sou apresentador da Rede Massa, apresentador do Tribuna da Massa, programa que vai ao ar das 11h45 da manhã até 1h40 da tarde, né, todo meio-dia ali, o horário do almoço. É comigo na Rede Massa, você assiste lá. É no SBT. Mas eu não sempre estive lá, eu comecei de diversas formas, na verdade, porque eu não comecei só em um lugar, assim, né. Eu já fui professor de inglês, eu já fui lavador de louça. Olha que legal. Lavador de louça. Rapaz, eu já morei fora, já limpei banheiro, eu fiz muita coisa, meu. Catei fruta, eu também fui repórter esportivo, fui repórter da Geral depois, mais tarde, já trabalhei em São Paulo, enfim. Tem muita coisa, eu fiz um trecho inteiro aí. Você falou que morou fora onde você morou por um tempo. Eu morei um ano na Nova Zelândia e eu fui pra trabalhar. Cara, o que você foi fazer lá? Fui ganhar dinheiro. Fui tentar sorte, assim, ganhar um dinheiro e tal. E também aprendeu inglês, que hoje em dia tá 100%, tá bem legal. Mas eu fui morar fora também pra aprender a ser gente, né. Eu acho que eu aprendi muita coisa lá. Foi uma experiência importante de tá longe de casa. Sem pai, sem mãe. Sem pai, sem mãe, enfim, foi bem bacana. Se virar nos 30, né. É, e foi lá que eu tinha, eu tinha 17 anos quando eu fui pra lá e eu já trabalhava aqui em Curitiba, mas lá que eu comecei mais no gás, assim, a trabalhar. Desde então eu nunca parei, né. Então lá, poxa, eu trabalhei catando fruta primeiro, depois eu trabalhei como garçom, trabalhei também em cozinha, lavando louça e tal. Foram empregos bem importantes, assim, na construção do meu caráter, né. Eu lembro dessa época com muito carinho. Foi bem bacana. Foi bem bacana. Ficou quanto tempo lá? Um ano. Um ano. Você já era jornalista, já ou não? Não, eu tava na... Tinha acabado de entrar na faculdade. Tinha acabado de entrar na faculdade. Mas era isso que você queria? Tipo, você sentiu que, pô, era isso? É, então, eu conversei muito com Deus na época, assim, e, né, fiz muita oração pedindo pra ele, será que tá certo? Esse é o caminho? E ele mesmo foi me encaminhando pra isso. E foi muito importante, foi bem legal. Lá eu trabalhei severamente, foi bem puxado, mas foi bem importante, assim, foi bem legal. Porque quando a gente tá num trabalho mais braçal, né, porque esses trabalhos eu tava, eram braçais, totalmente braçais, eu aprendi a dar valor pra diversas coisas que eu não observava antes, assim, né. E, enfim, foi bem bacana. Depois eu voltei pra concluir a minha faculdade de jornalismo e já comecei a trabalhar com jornalismo. Antes mesmo de concluir a faculdade, eu já comecei a trabalhar aí. Tá, cara, eu vou perguntar, mas acho que, por que jornalismo, cara? Eu acho que eu sei dessa resposta, não sei por certo, mas por que jornalismo, cara? Eu sempre gostei de português na matéria da escola. Sempre gostei de português, sempre gostei de história e gostava também de geografia e tal, mas, assim, física, matemática, química, essas coisas eu era. Sou até hoje uma negação. Se me pedir pra fazer uma conta de mais um, mais um, aí é capaz de eu errar. Eu adorava educação física. Educação física era bom. Educação física eu ia bem, cara. Você ia bem educação física? Educação física eu adorava educação física. Não, educação física era bom. Mas, assim, quando chegou na época de fazer o vestibular, eu tava na dúvida entre duas coisas. Oceanografia, que eu queria morar perto do mar e tal, ou jornalismo. Cara, o cenografia, eu fui dar uma pesquisada, era puro cálculo, pura, enfim, física e tal. Eu falei, cara, tô fora, não tem como eu fazer isso, não dá. Vou mais pro jornalismo. Mas, claro, e eu acho que é o que você tava imaginando, o que mais me levou a fazer o jornalismo, a proximidade que eu tive desde criança com jornalismo foi o meu pai, né? Foi observar meu pai e tal. Então, meu pai, pra quem não sabe, é o Gil Rocha, ele trabalhava, trabalhou boa parte da vida dele no Globo Esporte e tal. E aí, eu ia lá assistir o Camisa 12, era pequenininho, ia assistir o Camisa 12 e tal. Então, era isso que eu ia te perguntar, sabe por quê? Porque teu pai trabalhou quantos anos lá no grupo de RP Com? 35 anos, se eu não me engano, algo assim. Me perdoe, pai, se eu estiver enganado. Então, minha mãe trabalha 29 anos lá no grupo. Que bacana. Sabe? E daí, ela ia viajar, visitar todas as TVs do Paraná todo, todas as RPC, e eu ia com ela. Sim. No Jornal de Londrina, e via, a Gazeta do Povo via aquela impressora gigante, o cheiro da Gazeta do Povo. E eu falava, e é isso que eu ia perguntar pra você. Porque eu acompanhava a minha mãe, só que minha mãe não tinha nada a ver com jornalismo, minha mãe era técnico de trabalho, passou vários setores lá do grupo, né? E daí, eu falava pra minha mãe, mãe, eu vou trabalhar nessa empresa, nem que seja pra servir um cafezinho numa reunião, sabia? É mesmo, cara. Cara, e aquilo lá me xingou, cara, eu adorava. Meu irmão foi pra um outro ramo, minha irmã outro ramo e tal, mas eu queria trabalhar num grupo, não importa que área, meu, eu nem sabia o que área, mas, cara, eu queria muito trabalhar. Então, por isso que eu perguntei, né? Porque eu imagino, quando criança, você também acompanhava o teu pai. Mexeu comigo aquilo, né? Com certeza, porque mexia com o meu imaginário. E eu pensei, nossa, eu quero trabalhar com isso, mas eu pensava que eu queria trabalhar com esporte, eu sempre achei que eu queria trabalhar com esporte, com jornalismo esportivo, né? Quando eu comecei, daí, então, eu treinei na faculdade de jornalismo, vendo meu pai, me inspirei e tal, e falei assim, bom, vou ser jornalista esportivo, igual meu pai, quero ser jornalista esportivo. Pra quem não sabe, o Tribuna da Massa que eu apresento hoje, boa parte da nossa editoria é segurança pública, meu, o pau tora. O pau tora. O pau tora mesmo. Eu fui de um lado a outro, assim, né? Da diversão pro assunto mais sério possível, assim. Mas, e esse caminho é interessante, e eu acho que esse caminho pode acrescentar muita coisa pra quem estiver assistindo, né? Também por isso que a gente tá compartilhando aqui, né, Lucas? É, exatamente isso. E, assim, então, comecei lá no esporte e tal, trabalhei na CBN, na rádio CBN, trabalhei depois na 98FM, no GRP Com, daí fui pro GRP Com. Mas tem uma história porque você foi no GRP Com, né? Que eu fiquei sabendo esses dias aí. Essa história é boa. Porque eu sei que você foi pedir... Fui bater na porta. Fui bater na porta lá e fala, cara, tô terminando o jornalismo e tal. Você nem falou quem você era, da onde que você veio, não falou nada. Daí não tinha o quadro, eu sei que o quadro tava cheio, tava completo, e o cara falou não, né? Vou te contar essa história. Me conta essa história. Vou te contar essa história. O que que acontece? Eu tava na faculdade de jornalismo e eu sonhava em trabalhar com esporte. O meu pai, naquela época, era uma baita referência. Total. Gil Rocha era total. Tudo. Hoje em dia que ele tá mais tranquilo, já tá com a vida feita. Naquela época. Mas naquela época ele tava assim... O pessoal batia continência pra ele. Exatamente. Porque o cara era fera. Batia continência pra ele. E eu tinha dois caminhos, duas opções na minha cabeça. Eu poderia tentar me valer do meu pai, né? Poderia tentar usar os canais do meu pai pra conseguir o emprego. Eu olhei praquelas duas opções. Já tinha morado fora, já tinha trabalhado em outras coisas, assim. Que isso foi muito importante. Cara, eu falei não. Mesmo que eu tome não na cara, eu não vou me valer disso. E eu vou pedir emprego nas portas de rádio aí que tiver. Caraca, foi no peito. Fui no peito, no peito e na coragem. Sem quem ir. Sem quem indica. Sem quem indica. E aí, meu, foi muito legal. Porque tem uma coisa que eu tenho carregado pra mim. Eu tenho estudado bastante sobre vendas. Faz tempo que eu tenho me especializado no assunto. O pessoal fala do valor do não, né? Porque cada não que você toma, mais próximo do sim você tá. E outra faz parte da construção toda, né? Faz parte de toda a construção. Então, eu fui na porta da Banda B. O primeiro lugar que eu fui era a Rádio Banda B pra conversar com o grande Marcelo Ortiz. Grande Marcelo Ortiz. Ele era o chefe de esportes lá da equipe da Banda B. E na época, a Banda B de esporte era... Tava bombando, tava bombando, exatamente. E aí, eu bati lá, todo magrinho, começo, tava estudante ainda e tal. Fui de ônibus até... A Banda B já era longe, que eu morava mais na região central. É lá no Pilarzinho até hoje, é lá. Me quebrei todo pra achar a Banda B e tal. Tudo certo. Bati na porta lá, falei, quero falar com o Marcelo Ortiz. Não, porque o Marcelo tá ocupado e tal. Ele não pode agora. Não, mas eu espero aqui, eu espero. Quem que quer falar com ele? Eu falei, Lucas. Só Lucas. Só Lucas. E aí, esperei lá. O pessoal tinha um programa pra apresentar ainda e tal. Esperei todo o programa. Levei um chá de cadeira. Levei um chá de cadeira, exatamente. E aí, o Marcelo me chamou. Ah, Gori, e aí? O que você tá pensando? Daí eu falei, olha, Marcelo, eu sou estudante. Aprecio muito o trabalho de vocês. Ouço a Banda B. E gostaria de trabalhar com vocês. Gosto de esportes. Quero trabalhar nessa área de esportes e tal. Daí ele falou assim, rapaz do céu, a gente não tem vaga agora. Mas eu vou ficar com teu nome aqui. Qualquer coisa, eu volto a entrar em contato contigo. Daí eu falei, ok. Não, tudo bem. E quando eu tava saindo, ele falou assim, cara, mas a tua voz, ela não me é estranha. E aí foi muito engraçado, cara. Porque daí ele falou assim, você tem alguma coisa com... Qual que é teu sobrenome? Primeiro ele perguntou, qual que é teu sobrenome? Daí eu falei, eu sou o Lucas Rocha, né? Meu sobrenome é Rocha. Aí ele falou assim, você tem alguma coisa a ver com o Gil Rocha? Daí eu falei, não, ele é meu pai. E aí ele deu risada, ele falou, mas guri, por que você não me falou que você era filho do Gil? E eu desde sempre pensei assim, eu não queria me valer daquilo, né? Porque já basta todo, claro, o treinamento que meu pai dava dentro de casa. Isso pra mim já era o suficiente. Não o fato dele pegar e me indicar pra mim. Nunca quis isso. Nunca quis isso de verdade. E aí, enfim, não deu na Banda B naquela época. Mas deu exatamente da mesma maneira, Lucas, deu na CBN. Na CBN. Daí eu comecei a trabalhar na CBN, com o grande Moisés Machins, que também hoje em dia é coordenador da Sport TV. Ele era coordenador lá da equipe de esportes da CBN. Comecei a trabalhar lá e, meu, desde então não parei. Que legal. Antes eu até trabalhava como professor de inglês, né? Porque toda a história, viajei e tal. Quando eu voltei, comecei a trabalhar como professor de inglês. Estava na faculdade e dando aula de inglês. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a CBN, eu parei de dar aula, enfim. Estou no jornalismo desde então. Isso aí já é desde 2009. Desde 2009. Mas daí teve um tempo que o Marcelo Ortiz te chamou uma hora, não teve não? Teve. Demorou quanto tempo isso aí? E por que ele chamou você? Aí demorou dois anos. Dois anos. Você estava na CBN? Ele me chamou, e isso foi legal, não foi porque eu era filho do Gil, ele me chamou porque eu estava indo bem na CBN. E era isso que eu queria. Foi isso que eu quis construir, né? Então foi bacana, foi bem bacana. Então eu estava indo bem na CBN, ele virou... Desculpa te cortar, mas eu sei que a tua atitude lá de não falar do Gil Rocha contou... Contou. Contou muito também. Contou muito, contou muito. O Marcelo lembra disso até hoje. Ele lembra com clareza, até mais do que eu, assim. Ele lembra das coisas que eu falei aquele dia e tal. E foi bem legal, assim. Daí você foi para o grupo, daí ele te chamou... Daí ele me chamou para ir para 98FM. E dar 98FM foi bacana. A gente fez uma baita equipe lá. Foi uma equipe sensacional. Uma equipe de ouro, cara. De peso. Hoje eu vejo de peso. Porque eu não entendia... Eu não entendia nada disso. Pensa no peso, hein? Que tinha o Christian Toledo, quase 3 metros de altura. Cara, porque eu não entendia nada de esporte. Nunca tinha entrado num estádio e tudo mais. E daí, nessa época, eu fui trabalhar com você. Porque tinha o Januz. Tinha o Robertson Januz, que hoje é apresentador do Meio Dia Paraná na RPC. Tinha o Guilherme de Paula, que hoje ele é o coordenador de esportes ali, se não me engano, na RPC também. O Christian Toledo, que lá ficou também na RPC por muito tempo. O Edilson de Souza, que tá na Transamérica. Era uma baita equipe, cara. E o Marcelo Ortiz, né? Marcelo Ortiz. Lucas Rocha e o Marcelo Ortiz, o gerente de todo mundo ali. Exatamente. Cara, foi muito legal. Foi bem legal. Foi uma época bacana. Nessa época... Mário Neto, Anderson Luiz. Uma galera bem boa lá. Anderson Luiz, cara. Eduardo Luiz também. Depois veio o Gustavo Max. No começo teve o Leonardo Mendes Jr. Leonardo, cara. Baita referência, cara. Quando eu falo do Leonardo, tem até a voz dele vendo meu ouvido. Porque é diferente, né? É diferente. É isso aí. É diferente. Cara, e daí nessa época a gente trabalhou junto, né? Nessa época nós trabalhamos juntos. É. Nos conhecemos lá. É. Eu era o menor aprendiz, né? Eu era o menor aprendiz. Daí o Mário chegou. Pô, Lucas, a gente quer te efetivar. Eu falei... Eu falei, Mário, tudo que eu quero... Cara, o único cargo que tem aberto é técnico de esporte. Eu falei, eu tô dentro. Eu nem sabia quanto, o que fazia. Eu fui... Quando eu fui ver, moço... Ô, Ju, eu fui... Era carregar cabo, moço. Você era o primeiro no estádio a chegar. O primeiro no estádio a chegar e o último a sair, cara. Cara, não. O trabalho de vocês ali era pesado, cara. O nosso já era pesado. Porque você imagina a seguinte situação, meu amigo, minha amiga. Você que tá assistindo aqui. Não, você imagina a seguinte situação. Sexta-feira, nove horas da noite. Julho no Brasil. Frio em Curitiba. Frio em Curitiba. Rapaz do céu, Paraná contra... Sei lá, meu. Barra do Garça. Cara, eu fiz Série B do Campeonato Paranaense, que o Paraná tava na Série B. Voltou agora pra Série B, né? Essa desgraça do Paraná, coitado. Mas voltou pra Série B agora. Mas eu fiz Paraná e Cincão lá em Londrina. Fiz um monte de jogo que, assim... Era doído, cara. Era doído. Se pro torcedor é doído, imagina pro profissional que tem que tá lá uma hora mais cedo. Fica duas horas a mais. Depois. Aí, sexta-feira, você queria estar com a família. Tava lá no gelo. No gelo. Na Vila Capanema. Eu tô brincando aqui com o Paraná, mas também acontecia no Couto Pereira. Também acontecia na Arena da Baixada. E é puxado, cara. Pra quem trabalha com esportes, é puxado. De 2003 pra 2014. Lembra onde que era o jogo do Atlético? Era na Vila também. Na Vila Olímpica. Lá no Boqueirão, cara. Nossa, jogou na Vila Olímpica, no Boqueirão, é verdade, cara. Eu fiz jogo lá também. Tinha que fazer o jogo de tarde, porque não tinha luz, né? Não tinha luz, exatamente. Que Pindaíba que era, cara. Cara do céu, como era Pindaíba, cara. Pra quem vê o estádio do Atlético hoje, né? Nossa senhora. Fala pra você, foi a melhor coisa. Sabe por que, Lucas? Encerrando esse... Sabe por quê? Porque o Tecno Sport era o mesmo piso da RPC. Não sei por qual motivo. E os caras, outro técnico, o técnico de outras rádios aí, eles ficavam encucados. Por quê? A gente tava no 90 na rede, grupo de RPC.com. E o nosso piso, cara, eu ganhava 390. Cara, meu salário foi pra 2,400, assim. Imagine. Com 18 anos. E daí eu era um piazinho. Aham. Eu sempre investi em caminho social. Imagine, carregando cabos, cara. De butidã, de butina. E cara... Que maravilha. O que eu sofri de bullying naquela época com os outros caras, bicho? Os caras tinham raio que não sabiam soldar cabo. Eu aprendi a soldar cabo e etc e tal. Foi resenha. Resenha, resenha. Mas é legal, né? Baita aprendizado, cara. Baita aprendizado. Foi muito legal. Aí que é legal também, Lucas. Eu acho que fica um... Esse aprendizado é muito importante. Pra quem é mais jovem, né? Eu sei que tem muita gente que tá assistindo. A gente passou por isso também. O começo, ele é mais ingrato mesmo, cara. Não tenha medo desse começo ingrato. E também não tenha preguiça. Tem muita gente que para logo no começo e fala assim, Ah, isso aqui não é pra mim. Isso aqui não é pra mim porque, cara, tá muito sofrido. Eu vou voltar pra casa. Vou chorar lá em casa e tal. Cara, não faz isso, meu. Bota a fé. Continua trabalhando. Tenha paciência. As coisas não acontecem no teu tempo, né? Então, elas têm o tempo delas pra acontecer. Então, isso aí mostrou muito pra mim sobre isso, sabe? Essa época da vida, assim. Que foi mais ralação. Hoje em dia, pô, muito legal. Chego no estúdio lá, tá todo mundo... Tem camarim pra mim, com meu nome, estrelinha, não sei o quê. Tem o visagista, vem, passa maquiagem em mim. E não sei o quê. Tem um monte de coisa. Só que eu lembro todo dia, quando eu tava molhando o pé no barro, lá no estádio, entendeu? Então, essa ralação faz parte pra todo mundo. Não tem que ter essa preguiça, meu. É ou não é? É verdade, cara. É a ralação. Não adianta, né, bicho? Não dá pra pular o processo. Tem que participar. Não dá pra pular o processo, cara. Você tem que participar. Tem gente que tá começando e quer ser o pica das galáxias hoje. Não vai ser, cara. Não vai ser. As coisas têm o processo delas. Elas acontecem em tempos diferentes. Acontecem em tempos diferentes pra pessoas diferentes também. Não adianta olhar o do vizinho e falar assim, pô, mas por que ele fez daquele jeito e o meu não... Tem que ter calma, tem que trabalhar, que as coisas acontecem. E eu aprendi muito nessa época sobre isso, assim. Foi uma época bem importante da vida. Foi bem legal. Você falou de pisar no campo gelado, na água e tal. Cara, uma vez, cara, eu tava com o Mário Neto. Porque o Mário Neto tava... Eu acho que você tava junto. Era um jogo no estádio do Couto e o Mário Neto não tava fininho igual hoje ele tá, né? É, hoje ele tá bem... O Mário Neto, ele tinha o tamanho dessa mesa aqui, mais ou menos. Isso acaba. E o Juba, e a gente ficava ali atrás do gol, tem a propaganda ali, e tinha as cadeirinhas, né, Lucas? As cadeirinhas. Isso, ficava ali. E a gente ficava narrando ali, e eu ficava aqui com o fone aqui, escutando e tal. E, cara, antes do jogo, cara, um frio, uma quarta-feira de noite, um frio, um frio, um frio. E o Mário Neto aqui é torcida do Império, né? Isso, Império do Coxa. E daí aqui e tal. E os caras aqueceram, desceram. O Mário comentando e tal. De repente, eu só vi o caninho embaixo da trave, levantar um caninho do campo. Ai, ai, ai. O caninho embaixo da trave, levantar, levantar. De repente, eu vi que o negócio tava apontado pra gente. Juba, um frio, um frio, um frio. Cara, quando eu vi aquele cano subir, eu olhei pro repórter da RPC, a galera, todo mundo desceu. Cara, quando eu vi que ia ligar, eu só dei um pulo da cadeira e fui. Quando eu olhei pra trás, o Mário com a cabeça baixa assim, e água... E a torcida, pá, 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 pá. Cara, o Mário se encharcou, se encharcou. Daí eu voltei, Mário, por que você não saiu? Ele falou, Lucas, olha o meu tamanho. Se eu vazasse daqui, eu ia duplicar, cara. Eu ia sair rolando. Ai, o Mário é uma fita. Ai, cara, histórias dos estádios, né, cara? Histórias dos estádios. É, estádio é o melhor lugar pra ter história. Muito bom, muito bom. Cara, mas, Lucas, foi muito legal esse processo de rádio e tudo mais. Mas, cara, você ficou quanto tempo e de lá você foi pra onde? Então, aí eu fui pra Sport TV. Depois eu fui pra Sport TV. E foi bem legal. Foi um período bacana. Eu trabalhei dois anos na Sport TV. Fiz final de Copa do Brasil, Atlético e Flamengo. Fui pro Maracanã, fazer pra todo o Brasil. Maracanã, você chegou aí? É, fiz a final de 2013, Flamengo e Atlético Paranaense lá, que o Flamengo ganhou. Foi campeão da Copa do Brasil em 2013. Eu tava lá no estádio do Maracanã. Foi bem interessante, foi bem legal. É, foi um período bacana também. Mas, ó, no rádio, só pra eu não perder as contas aqui, eu fiquei cinco anos e aí mais dois anos na Sport TV. É isso. Mais dois anos na Sport TV até que eu fui pra Rede Massa. Até que eu fui chamado pra ir pra Rede Massa. No Sport TV daí era São Paulo ou Rio de Janeiro? Então, era aqui. O que que acontece? Eu ficava aqui e eu fazia eventos que tivessem em Curitiba e no estado do Paraná. Tá. Então, eu era, eu não era, não tinha carteira assinada, né? Eu fazia por jogo, assim. Caraca. E, mas, enfim, era bem interessante, assim, era um esquema bom, assim, um trabalho bacana. E aí, a gente fez futsal no interior do estado, fez estoque cara aqui em Curitiba, fiz bastante evento. Foi, foi bem, foi um período legal, assim. Pra eu que sonhava em trabalhar com esporte, foi, foi muito bacana, assim, né? Foi uma realização de um sonho. Mas, teve um certo momento, e aí que eu acho que é legal também a gente, eu contar essa história pra vocês, tem um certo momento que eu me vi sem norte, assim, sem prospecção de futuro. Eu tava naquilo... Como dizem, tava na roda do hamster ali na... Tava. Exatamente. Correndo, correndo. Na roda do hamster. Tava na roda do hamster correndo do nada pro lugar nenhum. Tá, e daí, cara? E aí, cara, eu falei, ah, mas, rapaz, tô aqui na Sport TV, legal, um monte de gente sonha em trabalhar aqui, mas não tô realizando sonhos. Eu não tô realizando os meus sonhos. E eu precisava mudar aquela realidade, eu precisava mudar a, enfim, a minha história ali naquele momento. Foi quando, pra muita gente, cara, eu dei um passo pra trás. Porque muita gente observava a Sport TV e falava assim, pô, o Lucas chegou no topo, meu. Ah, entendi. Lucas tá bem pra caramba lá, pô, legal, vai ficar na Sport TV agora até se aposentar e tal. E eu não gostei daquilo, não era aquilo que eu queria. E então, eu conversei na época até, ó, veja que interessante. O Robertson Januzzi era editor de esportes da Rede Massa. Da Rede Massa, exatamente. Robertson Januzzi era editor de esportes da Rede Massa. E me convidou pra ir lá cobrir férias. Então, eu fui um tempo, só um mês cobrindo férias, deu três semanas, me puxaram pra geral, pra reportagem em geral, enfim, pro jornalismo da Rede Massa. E aí, eu olhava pros meus amigos e falava assim, ó, tô saindo da Sport TV, tô indo pra Rede Massa, trabalhar lá. O pessoal olhava assim e falava, cara, o Lucas, tá maluco, velho. Você vai trabalhar com segurança pública lá, noticiário de polícia, e vai deixar ir pra bairro, vai deixar a Sport TV de lado? Você tá louco, cara. Porque foi uma opção minha, foi exatamente isso. E, meu, tem decisões na vida que só você vai entender. Que quem tá ao teu redor não vai entender. Só você e a sua esposa, não é verdade? No máximo, a tua esposa, porque a minha esposa falou, você tem certeza, Lucas? Você tem certeza disso que você tá falando? Rapaz, tem decisão que é solitária na vida. Mas se você tiver a certeza, se você quiser, se você ver que teu sonho tá lá, não tenha medo, não vá pela opinião dos outros, bota a fé no teu caminhar. Foi o que deu certo pra mim. Que legal. Deu muito certo. Porque quando eu coloquei minhas fichas aí na Rede Massa, eu abri um novo panorama na minha vida que era diferente só do jornalismo esportivo. Foi totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Eu fui pro jornalismo geral. Cara, de lá, eu trabalhei em todos os programas da casa, da Rede Massa, mas eu fui pra São Paulo, trabalhei no SBT de São Paulo, fiquei um tempo lá, voltei e virei apresentador do Primeiro Impacto, que é o programa da manhã, que tá lá hoje em dia com o João Salgado, meu amigo João Salgado. Primeiro Impacto Paraná vai ao ar das seis e meia da manhã até as oito da manhã, eu apresentava esse programa e hoje em dia sou apresentador do Tribuna da Massa, que era algo que eu observava e falava... Você é o âncora hoje. Hoje eu sou âncora. Era algo que eu observava e falava assim, rapaz do céu, será que um dia eu teria capacidade de chegar lá? Nunca duvidei da minha capacidade. O que eu tinha dúvida é se as outras pessoas poderiam observar que eu tinha o talento, o que precisava pra chegar até lá, entendeu? Eu tinha essa dúvida. Mas eu falei, cara, mas eu consigo... Vamos, vamos que eu acho que eu chego. Rapaz, deu certo. Que doideira, cara. Deu certo, cara. Então, nesse processo, é muito legal a gente falar disso, desse processo que você tava lá no Esporte TV, cobrindo, indo no Maracanã e tudo mais, você voltar pra ser repórter, né, de, você falou, de bairro. Cara, como que foi esse processo? Como que você mentalizou isso? Como que você entendeu, cara, eu vou sair daqui, mas eu posso chegar lá. Como que foi esse processo pra você, pra tua cabeça nesse tempo aí, Lucas? É, teve muito de intuição também. De verdade, teve muito de intuição. Às vezes até a razão falou mais baixo, a intuição falou mais alto que a razão, assim. Mas algo me dizia que eu precisava mudar aquela minha realidade e eu achei que a oportunidade certa tava pintando na minha frente na Rede Mass. Quando as pessoas me questionavam, cara, você vai deixar de trabalhar com esporte, que é algo que você ama, pra trabalhar no bairro, pra falar de crime, pra falar de buraco que tem na rua e tal. Eu via de uma outra maneira. E aí vai muito das pessoas que tão ouvindo, observar a realidade delas e ver valor no que você estiver fazendo, cara, quando eu entendi o valor do meu trabalho como repórter na Rede Massa, foi o que virou o jogo, assim, virou a chave, sabe? Porque, meu, você tá trabalhando na Rede Massa, meu, você tá lado a lado com o povo, você tá de mão dada com quem mais precisa, velho. Com quem mais precisa. Então, quantas vezes, cara, eu não fui conversar com família que tava lá enlutada porque, sei lá, perdeu alguém injustamente e tal, e eles estavam esquecidos, meu. A polícia não dava bola, entendeu? A justiça não dava bola, porque do outro lado, muitas vezes, tem alguém com dinheiro, tem alguém... Cara, se não é a imprensa, nesses casos, nessas horas, essas famílias ficam esquecidas. Eu acho muito... Eu valorizo demais a Rede Massa. Que legal. Valorizo demais a Rede Massa. Eu trabalho num lugar do qual eu tenho muito orgulho. Muito orgulho de verdade, porque, assim, a gente se preocupa muito com o paranaense, com a família do Estado do Paraná, com o empreendedor paranaense, com o comerciante paranaense. É a nossa preocupação, são nossos valores lá dentro. Então, foi muito legal observar o que aquilo... O que primeiro era apenas uma intuição, depois virou razão. E eu falei, cara, eu tenho algo de muito valor aqui. Inestimável, de valor inestimável. Trabalhar e ver o fruto do teu trabalho no olho de alguém que tá precisando, cara. Quantas vezes, Lucas, não teve mulher, mãe, que olhou pra mim e falou assim... Lucas, obrigado. Você foi o único que me deu atenção. Você foi o único que fez alguma coisa pra mudar, pra trazer justiça, enfim, pro meu filho, pra qualquer coisa. Eu não tô falando nem de casos mais drásticos, assim, não somente esses, né? Como, por exemplo, homicídios, enfim, feminicídios, abusos. Mas, às vezes, não tem a luta do Davi contra Golias. A luta de Davi contra Golias é bem emblemática na Bíblia. Muitas vezes, eu me via como Davi lutando por uma causa que parecia perdida, mas conseguir ter sucesso nessas causas, assim, em matérias assim... Cara, isso não tem preço, velho. Não tem preço. Falando em matérias, qual foi a matéria mais impactante que você não aguentou que, tipo, meu, teve que tomar uma água? Qual que foi que te marcou muito durante... Quanto tempo você já tá na... Você é a âncora? É que eu tô como apresentador. Eu comecei na metade de 2021. Então, nós temos aí quase dois anos. Quase dois anos. Quase dois anos. Qual foi a notícia durante esses tempos? É dois anos que, meu, que foi duro. Cara, eu vou te falar... Pro lado bom, pro lado ruim também, claro. Sim, sim. Eu vou te falar que eu sou um cara coração mole, assim. Eu me emociono com toda e qualquer matéria que tá lá. Quando é anúncio, por exemplo, eu entrego todo o meu coração. Então, pra mim, todas as coisas que são faladas no programa são importantíssimas. São de igual importância. Cada uma tem a sua importância diferente. Claro que tem histórias que... Meu Deus do céu, né? Então, tô tentando lembrar de uma aqui esses dias. Por exemplo, nós recebemos um áudio de um trabalhador que teve a moto dele furtada. Não parece algo tão grave, né? Você pensa assim, tem furto toda hora. Cara, ele gravou esse áudio e ele passou uma emoção no áudio, cara. Que eu chorei no ar. Porque o que ele falou? Que no dia ele tinha acabado de pagar o IPVA. Que no dia ele não tinha almoçado e ele não tinha comido nada à tarde porque ele fez a compra do mercado pra poder dar o almoço das crianças e pra dar a janta da criança. E que ele não sabia mais o que fazer. E ele começou a chorar. Eu tô arrepiado só de falar esse caso pra vocês. Porque, assim, foi muito emocionante. Foi um drama que todo brasileiro sente, bicho. Todo brasileiro sente, cara. E ele, assim, trabalhador, é motoboy. Teve a moto furtada. Algo comum que acontece todo dia. Mas o relato dele foi tão sincero que eu vi as lágrimas. O cara, assim, meu... Pô, pagador de impostos, sabe? Não foi pra ilegalidade. Não foi fazer nada de errado porque ele acredita no trabalho honesto. Tem família, tava sustentando a família. Foi lá, alguém tomou essa moto dele e ele tava ferrado. Literalmente ferrado. Cara, eu chorei demais com essa história. Tanto que eu pedi pra produção depois ir atrás desse rapaz pra gente fazer uma matéria com ele. E estão produzindo lá. Eu acho que vai ficar bem legal. Enfim, são essas coisas, cara. Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de fazer diferença na vida de alguém, a gente fez a diferença na vida desse rapaz, porque muito do que ele queria era ter visibilidade. Ele queria que as pessoas vissem e roubaram a minha moto. Se alguém vê, me avisa. Pelo amor de Deus. Era um pedido simples. Mas que pra ele fez toda a diferença. Cara, que legal. Lucas, depois de todo esse processo aí que você voltou pra... Foi pro campo, né? Que a gente fala e tal. Mas como que foi o convite pra você ser o apresentador? Cara, foi muito rápido. Você esperava um pouco mais de tempo. Já foi muito rápido. Como que foi, cara? Porque, cara, pra ser apresentador no meio-dia, no SBT, não é pra qualquer um, né, cara? Não é pra qualquer um. Olha, Deus tem sido muito bom comigo. Porque realmente é algo que eu imaginei dentro do meu planejamento, né? Que a gente às vezes faz os planejamentos aqui, né? Os planos de Deus são totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes, cara. Eu fiz lá meus planos e eu falei, não, eu vou pra São Paulo... Porque daí, só pra contextualizar. Então, o que que aconteceu? Eu fui chamado pra ir pra São Paulo. Então, eu fui... Pro SBT? Pro SBT de São Paulo. Ah, tá. Eu fui chamado pra ser repórter lá em São Paulo. Lá que a matriz é São Paulo? E a cabeça de rede. É, lá em São Paulo. Ah, tá. Entendi. Não é Rio, não. É São Paulo. Não é Rio. Não é Rio. Pro SBT, a base que fica o Silvio, que ficam todos os estúdios lá, os estúdios grandes do programa do Silvio Santos, do Ratinho, enfim, todos os programas do SBT ficam lá em São Paulo, na Anguera. E eu fui chamado pra ir pra lá, pra ser repórter do jornalismo do SBT Nacional. E foi bem legal, fiquei bem feliz com o convite, tava na dúvida se eu ia, porque o que que acontece também? É importante explicar. Eu falo muito da minha carreira como jornalista, mas eu também sou empresário, né? Eu também sou empreendedor. Ah, bom falar isso também. É, eu também tenho minhas... Vamos falar sobre isso. Então eu tenho minhas empresas que estão, as bases, as sedes estão aqui em Curitiba e tal, então eu fiquei na dúvida, eu falei, pô, será que eu vou pra São Paulo, deixo as coisas pra trás, tem minha família também e tudo mais. Mas algo lá dentro me dizia, cara, vai, vai. Eu vou até dar mais detalhes, posso dar mais detalhes? Por favor, eu também quero mais detalhes. Essa história é sensacional, velho. E fale mais detalhes, aí até o público quer saber. Até o público tava... O Davidson, o Davidson do Pode Liderar, cara, que honra ter você aqui, meu amigo. Toda quinta-feira no Forte Play ali, sobre liderança. Cara... Fale. Dá uma olhada, ouça só essa história, cara. Rapaz, eu me emociono de lembrar, vamos lá. Até uma trave, vai lá, vai lá. Vamos lá, o que aconteceu? Eu recebi uma ligação, eu tava com Covid, eu era repórter aqui no Tribuna da Massa. Não foi o Silvio Santos, não, né? Quase isso, pra nós jornalistas era quase isso, que era o Okiuso lá, na verdade foi o Rodrigo, eu vou contar a história, ó. Eu tava de licença por conta do Covid, tava em casa mexendo no quintal, tirando o mato do meu gramado. Quando toca o meu telefone, o número de São Paulo, 011. E pra quem não é do jornalismo, às vezes não sabe, mas cara, quando você recebe uma proposta pra ir pro Rio ou pra São Paulo, meu, venceu, né, meu? Você conseguiu chegar no sonho da maioria. Beleza. Tocou o telefone de São Paulo, eu não sabia quem que era, atendi. Alô? Opa, Lucas, tudo bem? Tem aqui é o Rodrigo Hornhardt. Ele é chefe lá em São Paulo, no jornalismo de São Paulo. Rapaz dos... Eu já conheci o Rodrigo e tal. Ô, Rodrigo, legal, beleza? E aí, o que você me conta? Daí ele falou, Lucas, tem uma vaga pra você aqui em São Paulo. Você tem interesse de vir? Naquele momento, o que que passou na minha cabeça? Passou um milhão de coisas. Primeira coisa, fiquei feliz, achei bacana. Pô, legal, obrigado, Rodrigo, obrigado por pensar no meu nome. Segundo, me dá dois dias. Dois dias pra eu te responder que eu preciso avaliar com a minha família. Já não sou mais aquele garotão solteirão nos 20 anos de idade, né? Tem a sócia, tem a sócia lá. Tem a sócia, né? É ela que manda mais, inclusive. E aí, meu... É, a sócia é majoritária, mano. É ela, não sou eu. Você sempre fala a última palavra lá? A última palavra, amém. Assim senhora lá. Assim senhora. Em casa, assim senhora. Aí, meu, beleza. Fui conversar com ela, com a esposa. Falei com a minha família, falei com o meu pai, falei com a minha mãe. E falei com uma pessoa muito especial pra mim, que ela é fonoaudióloga lá da Rede Massa, é a Dóris. Mas ela é muito além de fonoaudióloga, ela é uma coaching, assim. Ela é sensacional. Ela falou assim, Lucas, faz um quadro e coloca pontos positivos e negativos de I. Eu tava na dúvida. Pontos negativos e pontos positivos. Cara, eu fiz o quadro. Deu muito mais ponto negativo do que ponto positivo. Eu falei assim, cara, não vai dar pra ir, velho. Será que esse quadro tá certo? Será que esse quadro tá certo? Olhei, medi, coloquei na balança ali e tal. Cara, eu falei assim, eu olhei pro quadro e falei, não vai dar pra ir. Não vai dar pra ir. Eu decidi isso numa terça-feira. Eu tinha recebido a ligação na segunda. Eu decidi isso terça-feira, nove horas da noite. Depois de falar com ela. E fui dormir. Naquele dia, naquela madrugada, eu acordei muito mais cedo do que o costume. E algo tava embrulhado na minha garganta, assim, sabe? Tava estranho, cara. Eu fui tomar um banho. Fui tomar um banho. Tava no meio do banho. E eu, olha, com toda sinceridade. Eu tô falando, eu tô arrepiado com isso. Eu senti um sopro, que pra mim foi, com certeza, divino. Assim, foi algo inexplicável. Deus me falando assim, vai. Só isso. O vento falando, sabe? Vai. Cara, no banho eu falei, eu vou, bicho. Eu vou porque eu tenho muita coisa pra descobrir lá e pra aprender lá. Eu saí do banho, assim, com a certeza absoluta de que essa era a minha missão. E sabe aquele embrulho que tava? Saiu. Cara, saiu. Parecia que eu tinha tirado uma mochila das costas e falei assim, é isso. Eu preciso fazer isso. Cheguei na minha esposa, falei, Maureen, é isso aqui. Contei pra ela a história. Na época eu não compartilhei com ninguém. Hoje em dia eu não tenho mais problema de compartilhar. Mas na época eu não falei pra ninguém. Falei só pra ela. Maureen, aconteceu isso, isso, isso. Cara, a Maureen foi muito parceira. Meu amor, obrigado. Ela foi muito parceira. E falou assim, não, Lucas, se é isso que você tem, vai. A gente vai dar um jeito. Porque, entenda, tem alguns problemas aqui. Ela tinha que ficar porque tem a nossa empresa. A gente tem a nossa empresa. Ela teve que ficar. Então a gente viveu um período da nossa vida em ponte aérea. Entendi. Distante. Foi bem difícil. Foi bem desafiador. Ok. Fui pra São Paulo. Foi muito legal. Foi uma baita experiência. Trabalhei no SBT Nacional. Conheci todos os grandes figuras do jornalismo do SBT. Foi muito bacana. Fui. Recebi um reconhecimento muito mais rápido do que eu esperava. Tem o Marcão do Povo que apresenta o primeiro impacto nacional. Cara, todo dia ele me fala, Lucas, o fenômeno. Ele me chamava assim, Lucas Rocha, o fenômeno e tal. Ele adorou o trabalho. Ele achou super legal. E eu tava com uma moral legal assim, cara. Eu falei, bom, então, Deus me mandou pra cá. E eu tô com todo esse reconhecimento aqui. Que bom, eu vou ficar em São Paulo. Cara, a minha esposa não tava bem. Ela não tava aceitando o fato de morar separado. E aí aconteceu uma coisa que foi quando tudo fez sentido. Porque, de fato, a minha casa é Curitiba. Pelo menos por enquanto, a minha casa é Curitiba. Três meses depois que eu tava em São Paulo. Tava numa conversa eterna com a minha esposa. Pô, vem pra cá. Não, não vou. Tem que ficar aqui e tal. Não sei o que. Eu falando pra ela. Ela falando pra eu voltar. Eu recebo uma ligação do Mauro Lissone, diretor de programação, diretor de conteúdo hoje da Rede Massa. Falando assim, Lucas, o Passaia tá indo embora. O grande Passaia, meu amigaço Passaia, tá na Record em São Paulo hoje apresentando o Balanço Geral Manhã lá na Record. O Passaia tá indo embora. Eu recebi essa notícia hoje. e eu quero que você volte pra ser apresentador. Cara, tudo aquilo fez sentido. Tudo fez assim, ó. Fechou de um jeito absurdo. Absurdo. E, meu, então, assim, porque o que que acontece, né? Eu tava lá como repórter bacana, tive uma evolução na estrutura financeira quando fui pra São Paulo. E quando eu voltei como apresentador, mais ainda. Porque, claro, o apresentador tem toda a questão dos anúncios, enfim. Exatamente, é outra estrutura financeira. E, poxa vida, foi muito legal, cara. Foi quando tudo fez sentido, assim, todas as coisas se tornaram. Só no vento, só no sino do banho lá. Rapaz do céu. Cara, o que que é uma coisa quando a gente tá... Uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos é você tá 100% linkado todos os dias conectado com Deus. Amém, irmão. Né? Porque você... O sim e o não soa mais fácil. Soa... Porque, às vezes, cara, será ou não? Verdade. Entendeu? Será... Cara, será que eu ouvi um sim? Será que é o não? Será... Quando você tá com uma conexão, né? De mãos dadas mesmo. Tipo assim, você levanta de manhã... Total. Deus, me tire o que é bom e me mostre o que realmente é pra ser. Isso. Ou quando você tá conectado, o sim soa muito mais, cara. É igual você... Mas claro, né? Se eu ouviu, eu vou. É. Pronto. Tá encerrado. Exato. Exatamente, cara. É isso que é legal você ter essa conexão muito forte com Deus. É isso. Não, com certeza. E Deus vai ensinando a gente sobre a paciência, né? Também, né? Porque, às vezes, daí as coisas acontecem no tempo dele. Porque, veja bem, parece até que tudo aconteceu muito rápido pra mim, né? Pô, o Lucas foi pra São Paulo, daí voltou como apresentador. Cara, não. Não esquece que eu estive lá no rádio. Aham, é o processo. Que eu estive como seis anos como repórter na Rede Massa, que é o processo que a gente tava falando, né? É, que você foi bater em porta, em porta. Eu fui bater de porta em porta. Eu bati na Banda B. Você recebeu não? Recebi não. Daí eu bati na CBN. Lucas Rocha, você já foi mandado embora, Lucas Rocha? Já. Então tamo junto, cara. Já fui mandado embora, cara. Cara do céu, mas que cara. Olha, eu acho que foi fundamental. É fundamental na construção de um caráter ser demitido também, cara. Pra mim também. Porque assim, ó. Qual que era o meu pensamento? Minha mãe trabalhou, é aposentada e voltou também. Trabalhou 28 anos na RPC. Nunca fui mandado embora. Quando eu fui mandado embora com 19, 20 anos. Cara, isso pra mim era uma ofensa, cara. Eu não sabia falar pra minha mãe. O mundo veio abaixo. Cara. Sinistro. Cara, quem que me acalmou foi a minha irmã. A mãe era forte. Eu cheguei lá na barbearia e ela já olhou na minha cara. O que aconteceu? Eu falei... Acho que eu fui mandado embora. Acho, porque eu não tava... Não tava nem entendendo direito as coisas. Não tava nem entendendo, cara. Eu era executivo da TV Band, cara. Sim, cara. Quem vende TV Band, cara, é um excelente produto. Mas quem vende TV Band, cara, vende até casa pegando fogo. Brincadeira. Tem excelentes produtos lá. Na época tinha Masterchef. Tinha o Jornal Borchard. Não, tem uns produtos bons lá. Não, cara, vende nacional, pô. Foi uma escola. Foi uma escola. Mas errar lá, meu. Lá era... Claro, errar. Lá era nove e não pra um sim. Não, você... E quando o cara falava sim pra ele assinar o contrato, meu amigo, cara... Era outra... Era outra escola. Era outra choradeira. Mas assim, mas, cara, mas aquilo lá foi... Foi, tipo assim, cara, a gente aprende nesses processos. Quando eu recebi, Lucas, a gente não precisa mais do seu serviço. Falei, cara, como assim não precisa mais do meu serviço? Tô aqui. Que serviço? Cara, não entendia nada. Mas quando eu fui mandado embora da TV Band, cara, eu falei... Cara... Porque você tem que aprender com o não, com... Então, aí que tá, né, cara? É aquilo que a gente tava falando. E a venda tem muito disso, né? A venda como é... Todo mundo é vendedor. Isso não. Todo mundo tem que ser vendedor. Até a menina lá do RH, ela é vendedora. Ela é vendedora. Ela tá vendendo a coisa dela lá. Sim, claro. Isso faz parte. E o processo de venda, ele é muito interessante. Por quê? Estatisticamente, você vai ter muito mais não do que sim. Se o cara for excelente, se o cara for o melhor do mundo... Vai receber não. Ele vai tomar quatro... Vai tomar... Vai ter quatro sim pra cada seis não. De dez ali. Ele vai tomar muito mais não. Entendeu? Se o cara for mediano... É um sim a cada dez. Entendeu? Então, assim... É normal tomar não. E faz parte do processo. Cada uma... O processo de venda é interessante porque, assim... Ah, tomou ou não? Vai lá e treina de novo. E o que é treinar de novo? É tentar vender de novo. Vai de novo pra bater na porta, pra conversar com alguém, pra agendar, pra tentar de novo, pra tentar de uma nova abordagem, com uma técnica diferente e tal. Então, assim... É... E isso vale pra toda a vida. Veja, o que eu tenho observado, assim... Principalmente numa geração até mais nova que a minha. Não sou tão velho assim, né? Mas uma geração que veio depois da minha até... Principalmente ali a rapaziada que tá nos vinte anos, vinte e tantos anos. Cara, não pode tomar um não, velho. Já bala, já, né? Já dá uma balada, não gosta, aí quer desistir. E eu vejo alguns estagiários lá da TV, eu conversei com uns já, cara. Tem gente que, assim... Ah, não... Pô, esse texto não ficou legal, viu? Ó, você tem que melhorar aqui, meu. Esse texto não tá legal. Pô, abala e daí já não quer escrever de novo, quer ir embora. Não é assim, meu. Faz parte, cara. O não faz parte. O não é bonito. Tem que saber apreciar a beleza do não também. Eu costumo dizer, e eu peguei essa frase aí com o meu parceiro, que eu gosto de chamar de sogro, né? O Samuel Azevedo. Você precisa de um balde de não pra uma xícara de sim. Verdade. Mas essa xícara de sim vai fazer... Cara, vai fazer teu negócio fluir, vai fazer... Claro, meu. O não, agora... Ô, Davis, quando o cara recebe muito não, alguma coisa... É, também não pode só tomar não, né? Só tomar não. Aí não, né, cara? Pô, o cara foi lá, foi lá, foi lá, só recebeu não, filhão. Vem cá, cara. É, não. Mas peraí. Ô, meu produto é bom, cara. Por que você só tá levando não? É. O não é bom, agora só não. Só não, não. Só não é ruim. Mas assim, ó, tem a confiança também, né? A confiança tem que tá lá em cima também. Então, por exemplo, tomou não, se deixar abater por causa... Ah, perder a confiança, aí o próximo vai ser não, com certeza também, né? Então, não pode deixar a confiança abalar por causa disso. Bota fé no produto, o produto é bom. Por exemplo, a Vale Sul lá. Vale Sul tem carros ótimos. General Motors, Chevrolet, produto é bom. Primeira coisa, você confia no teu trabalho? Confio. Não, eu sou um bom vendedor. Então, vambora, meu. É, o cara tá levando não. Agora, não, lógico, a confiança é muito importante, né? A confiança no processo de venda também, e não só no processo de venda, a confiança é muito importante. E, cara, eu tenho feito dezenas de cursos de vendas e tal, tem sido bem legal. Ó, tem um curso legal aí do Lideres, é top, hein, cara? Boa, boa, boa. Vamos conversar depois. Boa, vamos conversar. Lideres, Lideres. Lideres, Lideres, tá. E eu vejo muita gente falando sobre a confiança, em ter confiança e tal, e eu percebi uma coisa, cara. Quem tem fé no Deus único e verdadeiro, sai muito na frente quando o assunto é confiança. É imbatível. Cara, você tem a certeza que papai do céu tá te guiando, bicho. Não, eu vou falar... Não tem erro, meu. É, eu falei... Não tem erro. Eu falei esses dias, cara, o empresário que não acredita em Deus, eu não sei aonde ele acredita, bicho. O empresário... No Brasil? No Brasil. Ah, é louco, cara. Se o cara não acredita em Deus, irmão, esse cara já... Cara, não sei como que o cara consegue, bicho. Não existe. A base... Mas assim, na venda, sabe quando um grande exemplo meu, um grande amigo meu, o Brasil do acesso à saúde, foi o meu primeiro cliente em Merchan, lá na Band, no Val Santos e tal. No Val. Cara, esse cara me deu um... A gente tava jantando esses dias na casa dele, esse cara me deu um chá. Eu fui umas três vezes lá, fiquei uma hora e meia, duas horas, esperando, aí no final, ó, o Brasil não vai poder te atender. Mano, foi muito. Foi muito pra... Daí, até eu entrar na sala dele e virar o game, foi muito difícil. Mas sabe como... Daí eu me toquei... Primeiro, você faz um relacionamento com o cliente. Claro. Você cria uma amizade, uma amizade... Você vai se envolver. E o produto vai... O produto depois vai vir na mesa, vai vir no natural. Primeiro o cara compra você. Exato. Fim. Compre. Pronto. Depois ele compra o produto. Isso, exatamente. O Jeffrey Gitomer, no livro Bíblia de Vendas, ele fala da... Ele usa o termo envolva-se, né? Envolva-se. O que ele quer dizer envolva-se? Você tem que se envolver com a pessoa que tá ali do outro lado. Você tem que entender a história, os métodos daquela pessoa, as motivações daquela pessoa. Tudo isso, cara. E, cara, quando eu ia numa venda grande e tudo mais, ou cliente comércio e tudo mais, apesar que quando o cara anunciar na TV Band, o cara tinha que ser um pouco grande. Claro, claro. Você vai pro comércio e o cara não consegue. Sim, o preço de televisão fica fora dos padrões aí. Cara, mas, Luca, sabe como eu fazia antes? Eu ficava no meu carro, eu colocava uma música, vou... Cara, o que eu tenho que fazer? Como eu vou fazer? Como eu vou entrar e como eu vou falar com esse cliente? Eu tinha uns cinco minutos. Se eu chegasse atrasado, meu irmão, não ia ser bom o negócio. Sim. Cara, a reunião era quatro horas. Se eu chegasse quatro horas, meu amigo ia entrar... Cara, o que eu falo agora? Cadê a paixinha? Meu amigo, eu tenho umas histórias muito doidas. Mas, ô, Lucas, deixa eu te perguntar. Você falou que você é empreendedor também. Tem empresas, é. Me conte, cara, essa história. Porque empreendedor, você aprende muito também. Me contem um pouco das suas empresas, cara. Ah, a gente, ó, a gente tem duas empresas, estamos abrindo a terceira agora. Ah, que legal. Pensa numa burocracia pra abrir essa terceira, mas tudo bem. Eu tenho uma rede de farmácias de manipulação, tá? Que legal, cara. Esse com a minha família. A minha mãe é farmacêutica, então ela tinha uma farmácia de manipulação. Eu entrei no negócio e a gente deu início, então, à rede, né? Eu, enchendo o saco da minha mãe, falei, a gente precisa abrir filial, a gente precisa crescer, a gente precisa expandir. E esse processo todo tá acontecendo, tá bem bacana. Essa é uma das empresas. Aí eu abri outra empresa com a minha esposa, que é uma padaria de panificação artesanal. Uma padaria boutique. Que é a Bonin Bakery, que fica ali na Prudente de Moraes. A gente trabalha com cafés especiais, doces franceses. Essa é uma linha bem premium, assim. Por enquanto só tem uma loja. Esse a gente só tem uma loja. E aí estamos no processo de abertura da terceira empresa. Esse é um segredo. Ah, vamos deixar. Esse fica depois. O segredo do sucesso é o segredo. Muitas vezes é isso, né? Muitas vezes é isso, né? Às vezes é isso. Às vezes é só você dentro da sua casa, com a tua família, né, Davidson? E, cara, depois que o negócio estiver montado, ó, eu tenho isso. É, daí é isso. Eu já me quebrei muito por causa disso, meu. Às vezes minha boca fala mais do que a minha esposa, Evelyn Thompson, está aqui. Ela fala, meu amor, você tem que falar menos, cara. Mas eu sou, às vezes, tão inocente. Às vezes falo demais. É, a gente é coração, né? Coração, cara. Eu puxei a dona Silvia forte, cara. Ela não tem mali e fala, cara, mas às vezes, bicho. O falar menos é o segredo, cara. É verdade, cara. O falar menos é o segredo. Cara, as farmácias de manipulação, elas já estão bem estabelecidas, assim, né? Brasil, como que tá? Não, Curitiba. Curitiba. E aí, a padaria, a padaria boutique, ela tá um pouco mais no começo das coisas, mas, assim, ela já fez quatro anos e ela tem uma relevância bem grande. Já fomos premiados pela Top View. Ah, que legal. Enfim, diversas indicações também e tal. E tá bem legal. Tá num trabalho bacana, assim. A farmácia de manipulação, a gente tem um público-alvo ali, girando entre público B e C, mulheres, principalmente, B e C, entre 40, 50 anos de idade. E a padaria boutique, a gente tem um público-alvo a mulheres também, nessa mesma faixa etária. Que legal. Então, além de apresentador, é empreendedor também, cara. É. Eu falo isso. E faz, sabe aquele cara que bate o escanteio, daí corre pra cabecear? É tipo, é, 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 o empreendedor é isso, né, cara? É isso, não adianta, cara. Lógico. O empreender no Brasil, o começo é isso, cara. Não, e quando é pequeno, você é o gestor de RH, o marketing, o financeiro, o vendedor, né? É, o apresentador, o marqueteiro, é isso, cara. O empreender não é fácil, por isso que poucos, né, existe uma pesquisa, é, uma pesquisa de cinco anos, hoje caiu pra três, de cada dez empresas, sete ou oito morrem durante dois anos, porque é muito difícil você empreender. É difícil. E o resultado é longo, é longo, né? Quando eu comecei a empreender com 22, hoje eu tô com 28, cara, eu, quando, quando virou um mês, eu falei, cara, meu cartão, não caiu nada, não tem, porque antes, lá no JRPG, dia 31... Vai cair. Vai cair, cara. Beleza. Você tem certeza que vai conseguir pagar essa conta, pagar... Agora, quando eu... Experimenta empreender. Larguei mão, cara, cara, de verdade essa história, quando virou um mês, eu olhei e falei, Lucas, você não tem salário. É. Cara, isso é assustador, né, meu irmão? Meu amigo, é assustador. Hã? Eu tô com 28. É, aí, ó, ele falou... O Davidson falou que eu andei com o pneu murcho, cara, porque ninguém da minha idade, né? Ninguém, todo mundo, ó, e até o Juba, a Rebeca, daí... É, moçada, andei com o pneu murcho, cara, mas graças a Deus eu já tô muito bem realizado no meu casamento, não preciso achar que você me acha bonito, tá bom, cara? Já tô falando minha esposa que eu sou maravilhoso, tá bom demais. Mas pronto, agora é outro ar agora, agora é empreender, construir a sua casa, que não é fácil, né, cara? Lucas, mas que legal, bicho, então você empreende... Eu sempre falo, cara, tem que ter outras cestas também, né? Porque antigamente, né, pô, quem quer empregado, amém, e vamos pra frente. Olha, eu aprendi com a minha experiência, principalmente no jornalismo, né, meu? Jornalismo é um mercado super instável, que diminui a cada ano, ele não cresce a cada ano, ele diminui a cada ano, é, claro, eu não tô falando aqui de faturamento de TV ou faturamento de anunciante, não é isso, eu tô falando do mercado jornalismo, repórteres, produtores, isso é um mercado que ele diminui a cada ano, emprego de jornalistas. Então, eu desde cedo aprendi que, cara, eu preciso ter umas três canoas aqui pra qualquer coisa eu me garanto, se uma furar aqui, meu, eu tenho que me garantir nas outras aqui. A pandemia mostrou isso, né, cara? Mostrou muito isso, é, claro, com certeza. Fácil não é, mas é possível você ter, cara, igual, todos os negócios você tem sócios, né, um é a tua esposa, o outro, você tem que trazer pessoas boas, pessoas boas que somam, né, porque, cara, eu vou falar pra você, tudo que eu comecei, literalmente sozinho, na minha força, sem eu pedir autorização pra Deus, é isso? Cara, me dei mal. Não, eu bato fé nisso. Me dei mal, velho. Eu acredito muito nisso aí. Me dei mal, agora, assim, quando, Deus, esse projeto, você tá comigo, tô com você, então eu trago outras pessoas que dominam aquele ramo e que somam comigo. Claro. Essa é a ideia, porque você não cresce sozinho, meu. Não dá, não, não tem como crescer sozinho. Olha, tem uma banda chamada Real Coletivo Dub, que eu adoro, que é daqui de Curitiba, eles tem uma música que fala assim, sozinho, nós até vamos mais rápido, mas juntos, nós vamos muito mais longe. Muito mais longe. Isso é legal. É aquela frase africana, a frase não, aquela palavra africana, um buntu. Um buntu. Sou quem sou, porque somos todos nós. Exatamente. É isso. Lucas, fala a tua palavra no final aí, pra quem quer ser apresentador, quem quer entrar no ramo jornalista, ou quem quer empreender, cara, o microfone é seu, a bancada é sua, fique à vontade pra gente encerrar uma hora já de resenha, né, Gilberto? Rapaz, foi boa, a resenha passou rápido. Cara, fique à vontade pra gente dar os encerramentos finais aí. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem horas que você mira na tua frente e parece que tem uma montanha intransponível. Você olha pra frente e você fala assim, eu não sei como que eu vou conseguir superar esses obstáculos e esses desafios que estão na minha frente aqui. Eu tô cansado, eu não aguento mais e eu não sei como é que eu vou superar essas coisas. Não pensa no final da montanha lá. Pensa no próximo passo. Você sabe aonde você quer chegar, mas pensa no próximo passo. E bota fé, meu amigo, bota fé que vai dar tudo certo. É isso aí, cara. Cara, o nosso pai não criou o bora-bora, não criou os destinos mais bonitos do mundo pra pessoa, ah, esse vai, esse não vai, é pra todo mundo, cara. É pra todo mundo, cara. É pra todo mundo. Quer ir pra bora-bora, vai dar um jeito, vai conseguir. E, cara, é só colocar, mentalizar aqui. Eu não sei se você tem quadro dos sonhos, eu acho que assim, você mentaliza aquilo. Sim, isso. Você tem que ter o teu foco, o teu objetivo, cara, focado na frente, na tua frente, cara. Eu preciso alcançar isso porque, cara, não é fácil, mas o impossível não existe, cara. É isso, cara. Tudo é possível. Verdade. Lucas Rocha, cara, que resenha boa, meu irmão, cara. Que prazer, cara. Foi muito legal, cara. Foi bom demais, bom demais, cara. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, cara. Lá em 2003, 2014, a gente trabalhou junto, carregava cabo pra você e hoje a gente tá aqui trocando experiência. Que legal, trocando experiência. Tem muito ainda, né, cara? Tem muito. Vou voltar, hein? Quantos anos você tá, Lucas? Quantos anos você tá? Trinta e quatro. Cara, tem muito. Tamo junto aí. Tamo junto. Tem muito aí pela frente. Que Deus abençoe você e sua família. Amém, cara. Amém, amém. Muito mais sucesso, saúde e o resto a gente corre atrás, meu. O sentimento é recíproco, o desejo é recíproco, viu? Obrigado, meu irmão. Obrigado, Mauro. Valeu, cara. Moçada, pra você que acompanhou aqui agora, o Lucas Rocha, que resenha legal, que bate-papo legal. Tô de volta e muito mais forte. Conte com isso. Nos segue aqui, a produção já tá falando. Se inscreva no canal, no Forte Play. Amanhã, segunda-feira, tem o show do Edu. Quarta-feira tem o OneCast. Quinta-feira tem o Pode Liderar com o Davidson. Então, assim, ó. Cara, muito conteúdo aqui no Forte Play. E você que quer patrocinar algum podcast, entra aqui em contato com a gente, que vai ser muito bem-vindo. Beleza, moçada? Se inscreva no canal. Tenha uma ótima semana. Que Deus guie você e sempre esteja conectado com ele. Tá bom, moçada? Fico por aqui. Muito obrigado. Encerrou o árbitro, pode apitar o meio do campo? Pode, Lucas. Trilha, eu apito o árbitro. Fim de jogo. Fim de jogo. Tchau, obrigado, moçada. Tchau, obrigado. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti